Eu espero acontecimentos Só que quando anoitece É festa no outro apartamento Todo amor Vale quanto brilha E o meu brilhava É brilho de joia e de fantasia E o que que há com nós? E o que que há com nós dois, amor? Me responda Depois Me diz por onde você me prende Por onde foge E o que pretende de mim Eu espero Como pude Eu espero Eu espero Eu espero Eu espero Eu espero